Ora viva! É mais um aprender a estudar em casa contigo, com mais um conteúdo da língua portuguesa para ti que é aluno e aluna de nono. Como é que estás? Está tudo ok? Já preparaste para assistir esta tua aula? Então vamos lá, puxa os teus materiais para continuarmos a aula e desta nós vamos ter que recuar um pouco naquilo que foi o conteúdo da aula passada. Na aula passada a gente trabalhou a técnica do resumo, técnica do resumo de trabalhar um texto original e resumir aquilo ou reduzir aquilo o mais curto possível. Hoje nós vamos continuar com mais uma oficina dessa mesma produção, mas com outra linha de execução. Está aqui a nossa técnica desta aula de hoje. Hoje vamos trabalhar aquilo que é a síntese. Como é que vais trabalhar a síntese de um texto? Primeiro, já tens os objetivos ou então as competências adquiridas na técnica do resumo. É só aplicá-las outra vez nesta nova técnica de trabalhar um texto. A oficina da síntese. A síntese apresenta muitas similitudes, ou seja, muitas semelhanças com o resumo. Então por isso que eu disse que nós estamos a trabalhar a continuidade das técnicas em oficinas. Elaborar textos a partir de textos originais. É uma comparação ou um confronto de textos base. Comparação porque tu vais fazer essa tarefa através de um texto que é dado, que já está lá escrito. Então tu vais fazer aquela linha do que está lá, com o que vais colocar. Então uma espécie de comparação que tu vais fazer e um confronto. É nada mais nada menos aquilo que é o que está lá. É o que tu tens que colocar no teu texto e verificar depois se de facto cumpriste com aquilo que é ou que foi a produção do texto original. Características da síntese. Ou então, como fazer a síntese a partir de um texto original. O texto da síntese pode ser elaborado sobre um ou mais textos. Então, tanto podes ter um texto original ou mais que um texto original e podes fazer essa redução. Estamos a trabalhar aquilo que é reduzir textos e podes fazer isso com um ou com mais textos. A tua escolha. O texto deve ser apresentado na terceira pessoa. Atenção a esta regra e esta característica. Verbos na terceira pessoa. Traz a indicação do nome do autor ou então dos autores. Aqui tu tens um. Neste caso, vais colocar o nome do autor. Aqui tu tens mais. Vais colocar o nome dos autores. Dependendo daquilo que vais fazer, da técnica que vais aplicar em um ou mais que um texto. Existe uma maior liberdade a nível da ordenação e organização das ideias. Então, aqui na síntese, tu vais ficar mais solta para fazer aquilo que é contrair aquele texto original. Por isso, tu podes trabalhar à vontade, mas não tens que sair do conteúdo. Tens que manter lá. E permite destacar as intenções do autor ou dos autores. Intenções, nada mais nada menos, aquilo que levou o escritor ou autor a fazer a sua produção. Podes começar por aí. Totalmente diferente daquilo que é a técnica do resumo. É aqui que está a nossa linha forte de ação. O que é que vamos fazer aqui? Vamos fazer a elaboração da síntese do texto que já nós tínhamos feito o resumo. E para lembrares, nós temos aqui o texto, ok? O texto que trata ou então que defende a ideia de bem-estar. Então, é o foco do texto. Já temos o texto, ok? É só lembrares isso através da leitura. Certo? Então, o texto vai até aqui. Agora, uma das características que tu tens aí é que tu podes fazer a síntese de forma livre, respeitando sempre o conteúdo original do texto. E por isso, ao contrário do resumo, tu podes ver qual é que é o nome do autor, ou então se não quiseres colocar o nome do autor, podes colocar lá só o autor ou a autora. E por isso, podes começar a partir dessa fonte. Começar a síntese a partir dessa fonte. E o que é que vamos fazer agora? Vamos trabalhar aquilo que é a produção da síntese. Ok? Agora, vamos fazer a síntese desse texto. Como eu disse, podes começar com o nome do autor ou então podes fazer logo imediatamente a intenção comunicativa do autor. O João Lobos Marques tem lá uma intenção. É de demonstrar às pessoas como é que o mal-estar, o bem-estar, depende da linha científica das coisas. E por isso ele diz que... Então podes começar por aí. Não queres colocar o nome do autor? Então colocas o autor. O autor. Qual é que é a intenção comunicativa dele? É mostrar. É demonstrar algo aos leitores. Então ele diz que... O autor quer... demonstrar... que... o bem-estar... está... ligado... a... atriz... Neurotransmissores. E quais são? Portanto, tu podes voltar ao princípio do texto. Ok? Pode voltar ao início. O texto é um bocadinho longo. E aí está. Introdução do texto. Então quais são esses três elementos que ele nomei aqui? Temos a serotonina, a serotonina e a dopamina. Ok? Então, o autor quer demonstrar que o bem-estar está ligado a três neurotransmissores. Temos a serotonina, a serotonina e a dopamina. Ok? Então, já tens aquilo que é o foco da intenção do autor. De mostrar tudo isto. Como é algo solto, algo livre, tu podes continuar a trabalhar no mesmo parágrafo. Sempre reduzindo ao máximo aquilo que é a palavra do autor. Se reparares, o autor continua dizendo tudo o que vem a seguir nesses três elementos. Permita-me uma correção. Aqui é serotonina. Ok? Aqui é noradrenalina. Assim que está certo. Está bem? Continuando. Vamos ver a outra parte. Ok? Vai continuando a sua ideia. Então, vamos trabalhar a lógica dele. Ainda, segundo ele, atenção, o autor. Segundo ele, cada neurotransmissor possui funções específicas. Então, vamos ver o que é que ele diz sobre, por exemplo, a serotonina. Ok? Onde é que está a serotonina? A serotonina está intimamente relacionada com as variações de humor. Continuando. Agora, a serotonina está relacionada com as variações de humor. Vamos ver o que é que ele diz sobre outro elemento. Outro neurotransmissor. Temos aqui outras linhas de trabalhar essa exposição. Fala da dopamina, que está relacionada à dopamina ligada ou então associada à concentração. Ação e ação no indivíduo. Portanto, já falamos da dopamina, já falamos da serotonina. Então, falta-nos e o quê? Falta-nos ainda a noradrenalina. E a noradrenalina está ligada aqui. Vamos lá ver o que é que ele diz sobre essa matéria. Ok? Ele já está aqui na linha do fim, que é da conclusão. Então, significa que temos que ir um pouco mais atrás. Ok? Então, se isto tem a parte química da droga, se já está na dopamina, temos que recuar um pouco. E não, por acaso, muito fácil. Então, imediatamente, a noradrenalina está associada. A motivação. E atividade. Como o sono. E concentração. Repara que há uma linha de ligação aí entre aquilo que é dopamina e a noradrenalina. Certas vezes tem a mesma função. E ele depois começa por concluir. Então, esta é a outra parte que ele fala da cero e da noradrenalina. Portanto, ele agora chega à conclusão. A conclusão que ele tem ali. Se há essas funções, ou então há esses neurotransmissores. Acontecer qualquer distúrbio leva-nos àquilo que é... Portanto, ele diz que... Segundo a doutora ainda. As... Disfunções. Ok? Disfunções é o contrário das funções. As disfunções nos neurotransmissores levam à depressão. Ok? Então, tens aqui o resultado, o todo, da síntese do texto original. Mais uma vez. Para começar, tu podes trabalhar o nome do autor ou o autor. E depois tens que mostrar a intenção comunicativa do autor. Há maior liberdade para organizares o texto. Por isso é que, para mostrar essa liberdade, há mudança de nomes, por exemplo, de alguns neurotransmissores. Só para veres que, sem sair, sem deturpar nada, tu podes organizar a tua síntese. A síntese é mais livre. A síntese é mais aberta. Por isso, tu podes utilizar aquilo que é sem modificar, sem cortar nada e sem modificar qualquer informação. Então, tu tens essa liberdade de formular a tua síntese. Ok? Então, qual é que é a síntese? O autor quer demonstrar que o bem-estar está ligado a três neurotransmissores. A serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Ainda segundo ele, cada neurotransmissor possui funções específicas. A serotonina está relacionada com as variações do humor. A dopamina ligada à concentração e à ação do indivíduo. Aqui é mais ou menos aquilo que está lá no texto, que é trabalhar o sistema nervoso central. E, continuando, relacionado com as variações do humor, a dopamina ligada à concentração e à ação do indivíduo. E a noradrenalina está associada à motivação e atividades, como o sono e à concentração. Aqui, a concentração está relacionada àquilo que é o sistema nervoso central, para mostrar aquilo que é a linha de trabalhar o sistema central, o sistema nervoso. E a outra concentração é aquela parte mais para estares aí mais concentrado com todos os elementos a funcionar ao mesmo tempo. Depois, ele continua dizendo, ou então, vamos na ótica dele, segundo o autor, as disfunções. Ou então, qualquer alteração num dos neurotransmissores, ou então nos trechos neurotransmissores, leva-nos àquilo que é depressão. Ok? Então, aí, tu conseguiste terminar ou fazer a síntese do texto original. Tá certo? Tá bom. Vamos agora àquela parte que é a mais importante desta tua aula. Agora, em vez de tu fazeres aquilo que é a tarefa. Quanto mais tu praticares a técnica do resumo e a técnica da síntese, melhor para ti. Porque aí tu vais conseguir, cada vez que tu praticares isso, tu vais conseguindo diminuir o máximo que puderes. Ultimamente, as pessoas estão a exigir sínteses e resumos com poucas palavras. Então, aí, tu vais começar a trabalhar. Reduzindo. Ok? E para ver se tu conseguiste, de facto, apanhar a técnica do resumo e a técnica da síntese, temos esse pequeno teste que é para fazer lá em casa. Se não conseguiste sozinho, tens o apoio lá da casa ou tens o apoio lá de sala d'água. Qual é o teste? Quando usam a língua, os falantes não produzem palavras ou frases isoladas, desligadas umas das outras e do contexto situacional discursivo. Pelo contrário, tantos produtos resultantes do uso primário da língua na situação básica da conversa, como os que resultam do uso da língua escrita em situações não pessoais, Tanto os produtos de um só locutor, como os que resultam da atividade colaborativa de vários falantes, são objetos dotados de sentido e de unidade. Ou seja, são produtos coesos internamente e coerentes com o mundo relativamente ao qual devem ser interpretados. A tais produtos chamam-se textos. É usual utilizar o termo textual e irada para designar o conjunto de propriedades que uma manifestação da linguagem humana deve possuir para ser reconhecida como um texto. Então, aqui vocês têm um pequeno texto da Helena Mira Mateus. É uma escritora, é uma gramática que tu podes conhecer muito bem. Podes ter lá em casa. Então, se tiveres dúvida, é só ir lá procurar esse texto e avança. O que é que se quer é que, com esse texto, tu reduzas ao máximo para fazeres o resumo e para fazeres a síntese desse texto. Beleza? Outra vez, qualquer pergunta, qualquer dúvida, consulta lá em casa ou então consulta o professor ou professora de sala de aula. Tá bem? Ok. E então, temos aqui mais uma técnica de oficina escrita síntese. Para relembrar aquilo que fizemos na aula de hoje, estamos a trabalhar a oficina da síntese. Por que a oficina? Porque trata-se daquilo que é trabalhar com textos já produzidos, já dados e tu vais ter que fazer nada mais nada menos que reduzir ao máximo o que está no texto original ou nos textos originais ao máximo que puderes. Mas, seguindo as regras, seguindo as características e fazendo sempre aquilo que é. O que está lá é o que tu vais colocar na tua linha de produção de resumo ou síntese. Certo? Assististe a aula com a muitíssima atenção? Qual é que é o sumário? Hoje, para esta aula, o sumário é a síntese. Chegamos ao fim de mais uma aula, mais um estudo de um conteúdo da língua portuguesa no Aprender Estudar em Casa. Nunca é demais trabalhares aquilo que é a pesquisa. E se de facto queres fazer isso como deve ser e com muita linha de correção, pratica-a. Faz isso todos os dias, pega de um texto qualquer e aplica o resumo e assente-se. Assim, vais ficar perito, perita na coisa. Até a próxima aula! Tchau!